Música Bem, teremos finalmente algum momento de debate, então eu vou abrir a sessão de perguntas. Oswaldo Viz, que defesa agropecuária do estado de São Paulo. É para o professor Sérgio. O senhor foi um dos únicos, se não o único, que mencionou a conservação do solo e o solo como reservatório natural para armazenamento de água. Então, o senhor é representante do comitê, então eu queria saber, há ações concretas que o comitê está fazendo, ou tem proposto para ser feito, para contribuir, para melhorar a infiltração de água no solo. E também, levando-se em conta que temos 5 milhões e meio de hectares de cana-de-açúcar, que com a colheita mecanizada, encontra-se praticamente totalmente compactado esse solo, ou seja, diminuindo a infiltração de água. E o maior agravante ainda é que estão propondo a retirada de curva de nível ao terraço desses solos, o que vai dar um problema seríssimo, porque é a curva de nível que faz infiltrar água no solo, o excesso de água no solo. Então, com a retirada, e além de solo compactado, nós temos 5 milhões e meio de hectares que eram produtores de água, que hoje estão sendo esbanjadores de água, e essa água vai direto para o rio. Bela pergunta, aproveito aqui para fazer uma sincera homenagem a uma pessoa que está aqui na plateia, o engenheiro Nelson Barbosa, porque o Nelson é uma daquelas pessoas visionárias que eu diria assim, era uma voz que clamava no deserto há 20 anos atrás, e ele dizia assim, ô engenheirada, ô pessoal de saneamento, vocês só falam em barragem, daqui a pouco vai ter barragem, não vai ter água para encher a barragem. E a gente ria do Nelson, a verdade é essa, Nelson. Então, a gente ria do Nelson como ri do Massato, quando o Massato fala que as nossas ETS são saboneteiras, saboneteiras, não são ETS. Então, Osvaldo, pouco ou quase nada foi feito, porque a gente tinha um sistema de distribuição ou de hierarquização de projetos que a gente chamava de demanda espontânea, e que pessoas como o Nelson e algumas outras ONGs aqui da região propunham um projeto, e por ser recurso público, é o recurso mais burocrático que existe. Tem até um e-mail de um cidadão lá de Piracicaba, que ele falava assim, tomador herói, porque tinha que ser herói para tomar dinheiro do sistema de cobrança, do sistema FEIDRO, cobrança PCJ. Então, de 2012 para cá, o comitê de bacias decidiu o seguinte, e nessa fase, até 2012, 90% dos recursos da cobrança ia para a área de saneamento, ou era tratamento de esgoto ou combate às perdas na distribuição de água. De 2012 para cá, nós aprovamos no âmbito do comitê um plano chamado Plano de Aplicação Plurianual, e neste plano nós temos lá o dinheiro reservado, o dinheiro existe, está lá. Então, nós estamos criando uma metodologia, a nossa Câmara Técnica de Recursos Naturais e a Câmara Técnica de Uso da Água no Meio Rural, está criando regras para a obtenção desses recursos, porque não havia para essa área específica. Porque a pergunta que eu, como presidente da agência, é que quem tem a responsabilidade de contratar esses serviços, eu fazia o seguinte, qual é o projeto de PSA que nós vamos financiar? Nós vamos continuar financiando o projeto de PSA de extrema, que é o melhor do Brasil, é a vitrine do Brasil. Nós vamos continuar financiando o projeto de PSA lá de Joanópolis e Nazaré Paulista, que teve lá os seus percalços, ou nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Então, a Câmara Técnica disse assim, ó, Sérgio, calma lá, nós vamos criar aqui uma sistemática, uma política, para poder fazer bem feito essa aplicação, para não aplicar em qualquer um, para não aplicar em qualquer um. Estamos também, aí tem, então existem recursos, recursos, por exemplo, só para PSA tem mais de 5 milhões de reais, hoje, disponível para ser aplicado. Nós temos outras necessidades, que é, bom, eu tenho uma propriedade rural aqui em Campinas, não sei onde lá, mas eu não estou em um projeto de PSA, a minha área não pode ser recomposta, não pode ser, pode, e isso vai ter também uma regra para isso. Nós estamos discutindo justamente com o Ministério Público, com o Gaema, Campinas e Piracicaba, uma forma, inclusive, de se aportar recursos de multas ambientais, que vão lá para o fundo de interesses difusos e não voltam para a nossa bacia, nós estamos criando uma sistemática para poder, inclusive, aproveitar isso. Então, sinceramente falando para você, nós fizemos muito pouco, mas, insisto que, como otimista que sou, estamos no caminho para fazer uma política adequada para a nossa bacia. O exemplo mais clássico é o seguinte, nós estamos agora negociando com o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão da Água, é o órgão otorgante de Minas, responsável pela cobrança da água em Minas, nós temos aproximadamente R$ 420 mil em caixa para começar um projeto lá na porção mineira da bacia, que vai envolver uma área piloto em cada um dos outros quatro municípios que não extrema. Esse projeto, nós estamos agora terminando a sua... estamos finalizando a sua montagem, a gente está estimando algo em torno de 5, 6 milhões de reais para ter experiências exitosas como a de extrema nos outros municípios que vai compor, que vai abastecer o sistema cantareira. Mas é uma estratégia que a porção mineira da bacia, assim o decidiu, e nós vamos implementar, então, essa ação. Acredito que esse convênio com o IGAM ainda vai ser assinado por volta de abril, maio, por aí. Mas, eu volto a dizer, existe hoje uma vontade, uma vontade, dinheiro para isso, de fazer, bem feito, uma ação articulada para as áreas de recarga. Boa noite. Meu nome é Ival Vareza, sou da Embrapa. Parte da minha pergunta, o senhor aqui já fez. Primeiro, eu estou contente de ver que a agricultura não saiu como vilã, eu estava preocupado com isso, com esse evento, e a gente está vendo que tem um entendimento sobre isso. Agora, a preocupação é a seguinte, as áreas rurais estão se perdendo com a sua feição rural. Um dado que a gente tem, que está sendo publicado agora na Embrapa, é que só na área rural de Campinas, aumentou em 52% áreas construídas de 2003 a 2012. Então, eu estou fazendo esse questionamento, eu queria conversar primeiro com a doutora Alexandra, no seguinte sentido. Como a promotoria está vendo essa questão, principalmente que agora a gente está em Campinas, revendo o plano diretor, as discussões, eu vejo que elas, às vezes, ficam muito restritas quando há uma crise como essa da água, mas a gente não pensa, de uma forma um pouco mais holística e ampla, que a gente está, por exemplo, o empreendimento novo que estava sendo discutido no Condema, só de 23 mil pessoas aqui, pertinho da gente aqui, entre a Unicamp e a PUC. Então, de que forma o próprio Ministério Público está trazendo essas discussões dos outros Condemas e reverberando? Porque a gente sente também, na própria arborização urbana, um distanciamento da sociedade. Eu vi manifestações aqui de um pessoal que, acho que não sei se ainda estão aqui, que me parece ser dos movimentos sociais, mas a gente vê eles atuando muito pouco nos Condemas nos municípios. Quer dizer, as ações locais estão muito devagar, a gente está sentindo uma desmobilização. Quando há uma crise, a gente percebe. Então, se a mesa quiser comentar também. Obrigado. Em relação à questão da expansão urbana, nos parece que esse é um fenômeno que tem acontecido em toda a nossa região. Nós temos, especialmente nos últimos anos, o que tem sido comprovado, inclusive pelos dados de crescimento tenencial, o dobro do imaginado, que realmente, até por conta das ampliações de rodovias, da própria plataforma logística, de ampliação de aeroportos, a nossa região tem sentido uma expansão imobiliária e industrial muito forte. O programa Minha Casa Minha Vida foi um fator também que contribuiu para isso. Muitos projetos nessa linha foram implantados nessa região. E a importância da consciência, principalmente, inclusive, no âmbito dos municípios, como bem colocado, dos gestores públicos, inclusive, porque uso e ocupação de solo é questão de interesse local, tratado no âmbito local, o empreendimento não se instala se o prefeito não expedir uma certidão de uso e ocupação de solo, autorizando aquele empreendimento. Realmente, há que se ter uma consciência de que precisa respeitar toda essa própria questão de sustentabilidade, de se pensar o uso e ocupação do território de acordo com a sua capacidade de absorver isso. E mais do que isso, considerando que essas ampliações, inclusive para a área rural, implica em necessidade de equipamentos. E nem sempre esse crescimento se dá de forma ordenada. Não sempre de forma contínua. Muitas vezes, alguns núcleos habitacionais, alguns até irregulares, acabam sendo instalados no meio rural, do nada, depois se regulariza, daqui a pouco se instala mais um, mais outro, mais outro. Só que, em Campinas, pelo menos pelo último dado que nós tivemos, quando a discussão da questão do tratamento de esgoto, acho que o número é de 296 núcleos a serem regularizados. Então, nós não resolvemos, muitas vezes, os problemas no âmbito do território urbano e ainda estamos gerando outros nas áreas de expansão urbana e mesmo nas áreas rurais. O papel da sociedade civil nos próprios órgãos de representatividade local, Condema e tantos outros, ela é variável de acordo com cada município. Aqui, o Gaema de Campinas atua em 19 municípios, nós, do PCJ Piracicaba, em mais 21. São realidades mais ou menos distintas em cada um desses locais. geralmente, os centros maiores têm uma mobilização maior e os Condemas têm tido um papel muito importante, eu acho, em algumas discussões. Os planos diretores. Alguns deles são interessantes, os outros, muitas vezes, deixaram para um momento posterior, inclusive, a regulamentação em termos de zoneamento e tantos outros aspectos. Então, realmente, acho que existe ainda um caminho muito longo a ser percorrido. e esses planos, obviamente, têm que ter, como foi muito bem colocado pelo Sérgio, essa articulação do âmbito local, essa câmara, esse projeto, a questão da gestão municipal, é importantíssima porque ela trata e, realmente, acaba sendo um espaço de discussão de como, por exemplo, quando se pensa regionalmente, essa questão, por exemplo, dos recursos hídricos, isso pode ser incorporado no âmbito local. e aí, o Ministério Público tem tentado criar, por exemplo, e questionar, acompanhar a elaboração desses planos. A própria agência, em questão, por exemplo, dos resíduos, tem, dos planos de saneamento, que tem a sua importância em termos de planificação e de enfrentamento de todas essas questões, de abastecimento, de tratamento, de drenagem, e outros, da própria questão dos resíduos, a agência financiou 24 projetos, principalmente de municípios menores, que não tinham condição, muitas vezes, até técnica e financeira para seus planos. É uma forma de se contribuir para o avanço, porque nós temos que ter consciência que a nossa região, cada vez mais conurbada, as decisões de um acabam influenciando nos outros. Nós temos que ter esses espaços realmente, de discussão regional para nós avançarmos e essas questões serem trazidas. Então, assim, não é realmente, é um desafio. Eu acho que, eu parabenizo quando, eu acho que, assim, essa postura como sede, o que fizemos? Pouco, muito pouco, é esse tipo de sinceridade, de franqueza que a gente tem que ter diante dos nossos problemas. Nós não temos que, eu acho que, mascarar, nós temos que ser realistas e realmente tem muito ainda a ser construído. A questão do reflorestamento, como foi feito, essa homenagem merecidíssima. O Nelson merece todos, que trazem discussões que são importantíssimas. Fizemos realmente, nós crescemos a nossa região também, de forma ordenada? Nós temos problemas gravíssimos. Nós temos vazios urbanos, nós temos tantos problemas. Nossas coberturas vegetais são pífias em municípios que, por exemplo, de grandes áreas rurais, eu vou citar, Santa Bárbara, eu trabalhei lá durante quase 13 anos, foi uma luta. Uma cobertura vegetal de 5%, uma das menores do Estado. Então, são questões que realmente precisam ser discutidas. E o que não foi feito, começar, ainda que seja, com passos mais acelerados, diante da necessidade, da urgência que as crises impõem, mas nós temos que achar um caminho, senão as consequências serão realmente compartilhadas por todos. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer as palavras do Sérgio, companheiro de longas lutas, sabe tudo do comitê, fico muito feliz em vê-lo como presidente da gente. Eu vim aqui até animado, querendo fazer uma pergunta que seria para a mesa. Então, eu vim pensando, foram comentados aqui, ontem, que eu tive mais presente, a necessidade de trabalhos importantes como o reuso, o tratamento do reuso, da rede, melhorar a rede de distribuição, uma série de coisas importantes. Fiquei um pouco emocionado, esqueci o resto das coisas importantes. O que eu quero dizer é o seguinte, essas coisas importantes sempre têm que acontecer, elas são perenes. A minha pergunta é a seguinte, por que em vez de sempre acontecer essas coisas importantes, nunca acontece o caminho correto para o momento, para o cenário atual, que é um fórum de sustentabilidade com foco de falta d'água? Por que a recuperação e a preservação das áreas rurais, das microbacias prioritárias, onde acontece todo o processo produtivo de água, por que nunca chega a vez desse trabalho? Eu talvez pudesse até já ajudar a responder isso pelo que eu ouvi agora à tarde. Nós estamos em um momento em que falta transparência, falta participação dos usuários no processo de decisão, falta atribuições corretas do comitê de bacias, falta legitimidade, falta controle social, e umas que eu já pensava e estão até no meu livro. Falta gestão correta, falta mudanças, a necessidade de mudar. Eu vejo os mesmos tendo esse poder de decisão há anos e cometendo erros e lá estão eles de novo, continuam lá. Falta a escolha do caminho correto, como eu falei. E uma coisa que eu botei também lá no livro, que acho que agora tem uma importância muito grande, eu acho que falta mesmo é seriedade, honestidade, idoneidade nesse processo todo. Não só de água, falta no Brasil. Essa coisa é realmente estarrecedora. Idoneidade, seriedade, honestidade. Aquela pergunta continua valendo para a mesa. Por que que nunca tem vez o caminho correto que eu acabei de falar? Bem, deixa eu apenas sugerir para a gente distribuir a participação aqui? Talvez a doutora Sandro ou o colega Zufo, que ainda não responderam a nenhuma questão do plenário, pudessem responder a essa questão do colega. Nelson, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa que eu te chamei de Pedro e estou te chamando de Pedro desde o dia 25 no evento em São Paulo. Dá para mim você assim, não sei, tem cara de Pedro. Meu filho se chama Pedro. Eu gosto muito desse nome. Nelson, obrigada pela participação. Enfim, até outro dia, eu estava semana passada mesmo folheando o seu livro, eu pude entender uma observação que você fez em um outro evento com relação a que você concordava a necessidade de voltar as atenções para a qualidade da água, mas que a questão da vazão também era muito importante e que conseguiríamos enfim, melhorar a equação, talvez, com o investimento mesmo em produção ou reestruturação ou preservação para a produção da vazão afluente. cuidar das nascentes. Eu também concordo inteiramente com você, eu não sei o que acontece, porque você teve acesso à carta que produzimos, aquela carta de quase, hoje está com quase 17 laudas já, com as sugestões a mais que nós recebemos, enfim, como eu disse, realmente não tem indicação de obras, como que a sociedade, especialistas, estudantes, enfim, e pessoas leigas mesmo, conseguem indicar alternativas, especialmente de curto prazo, para a crise que vivemos, que não envolve obras de interligação como medida de curto prazo, enfim, um aquanel, uma situação mais simples de interligação, e não há, como medida de contingência, já tive acesso, enfim, às medidas de contingência, pelo menos, informalmente expostas num ambiente também, assim, aberto, livre, de seminário pela Sabesp, mas como que pode medidas de curto, médio e longo prazo serem reduzidas só a obras, seja de interligação como curto prazo, seja, enfim, de barragens como médio prazo, seja como outras transposições como longo prazo, ou seja, vamos falar, é tudo transposição, é tudo transposição, é só transposição, então, enfim, como que fica, enfim, primeiro, Sabesp, a Sabesp usuário, a Sabesp gestor, enfim, Sabesp, como que ela está no sistema de gestão, que somos nós que permitimos que ela tenha esse poder, enfim, e aqui, já fazendo uma autocrítica, olhando pro próprio umbigo, enfim, o que é que está errado? Quem tem o mando e quem tem o poder de definir efetivamente as medidas que devem ser tomadas? Por exemplo, vamos falar de plano de racionamento? Como todos sabem, semana que vem nós vamos ter uma audiência de tentativa de conciliação, porque paira no ar uma ratificação de eliminar de eliminar que obriga, obriga a tentarmos atingir até o dia 30 de abril 10% do volume útil do Catareira. Isso, a ação foi proposta em outubro de 2014, até hoje, com a espada de Temes na cabeça, enfim, sendo que já foi, essa liminar foi deferida logo de início, depois suspensa, mas foi ratificada depois, enfim, integralmente o que que está sendo feito? O que que está sendo feito na prática de tentativa para se atingir esse horizonte? Se é possível, se é impossível, mas a pergunta é o que que está sendo feito? Então, eu acho que até devolver a pergunta e rebatendo para mim mesmo, vamos pensar o que que nós podemos fazer? Enfim, eu tenho até dúvidas até que eu guardo comigo, mas aqui, pensando alto, como estamos em um ambiente de academia, eu chego a pensar se exigir plano de contingência da Sabesp não é um excesso até de confiança e de poder que a Sabesp não deve ter. enfim, temos que repensar tudo, muita coisa e na base. Concordo com você inteiramente. Posso só fazer um comentário? Eu acho que, observando até, comentando com o Sérgio, de fato, o nome do evento foi muito apropriado, porque perguntas, desafios e governança, o que mais todos nós temos são justamente perguntas e desafios. Respostas, eu acho que nós, talvez, ninguém tenha sido tão ambicioso de tentar trazer respostas para questões tão complexas. Nós temos realmente caminhos, desafios e a certeza de que essa governança é a melhor estratégia. Isso acho que é indiscutível. Mas, fazendo uma brincadeira, realmente, com coisa muito séria, o que nós temos são realmente, são essas grandes perguntas que nós vamos ter que realmente continuar refletindo e tentando ver se a gente consegue concretizar algumas delas. Mas quero, obviamente, agradecer aos palestrantes, foi excelente o debate, ele atingiu os objetivos que nós pretendíamos. que nós tínhamos tínhamos